Música Neste domingo foi realizada a primeira feira especial da Casa do Agricultor da Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Ivoti. O espaço foi inaugurado na sexta-feira e agradou os visitantes que puderam conferir a comercialização de hortifruti-grangeiros, flores e plantas ornamentais e atrativos da culinária oriental, além de produtos coloniais e também brinquedos para as crianças. O foco do atendimento dos feirantes serão os turistas. A casa estará aberta sempre aos sábados, das 14h às 20h e aos domingos, das 9h às 18h. Música